E aí minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje vocês vão conhecer a história de Caiozinho Ferraz, esse cara que é de Sergipe que está fazendo grande sucesso em todo o Brasil. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Opa, 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 vem comigo rapaziada que hoje vocês vão conhecer a verdadeira história de Caiozinho Ferraz. Givaldo Micael Francisco Santo, mais conhecido como Caiozinho Ferraz. Caiozinho Ferraz nasceu no ano de 2004 em Aracaju, Sergipe. Filho de Dona Elisângela, desde cedo ele começou a se envolver com a música. Caiozinho que toca teclado e violão. Daí você deve estar se perguntando, por que Caiozinho Ferraz? Já que o nome dele é Givaldo. Caiozinho devido seu sobrenome ser Micael. E o seu sobrenome Ferraz foi seus amigos do Facebook que deu... Caiozinho que nos últimos tempos vem ganhando fama e fã a cada dia que passa com seu arrocha romântico. A galera do interior é foda. Você tá meu povo que veio da nossa galera do interior é foda. Caiozinho ressalta que sua família sempre lhe apoiou na música. Sua mãe particularmente foi quem sempre esteve do seu lado. Onde ele fala que quando ia fazer participações em eventos, sua mãe pagava todas as passagens. E na sua infância, Caiozinho dividiu o sonho de ser cantor com trabalho em vendas. Já que o mesmo já trabalhou de vender geladinho que em alguns lugares chama-se sacolé. Caiozinho também já trabalhou de vender CD e de vender balde de manteiga. E no início da carreira, foi um pouco complicado para as pessoas conhecerem o seu talento. Caiozinho saia entregando seus CDs na rua. Até que Caiozinho lança o CD e a música Biscotinho estoura. Onde segundo ele, não acreditava que a música ia fazer o tão sucesso. Já que a música foi gravada no último instante. E ainda o clipe oficial da música contou com a participação mais que especial de Márcia Felipe. Um dos grandes nomes do forró. Uma coisa que me chamou bastante atenção é um show de Caiozinho Ferraz, antes e depois da fama. Para vocês verem, quem tem fé e quem tem luta, sempre consegue chegar aos seus objetivos. Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.